Muito bem, Garoto Beleza, nós estamos aqui com o doutor Leitão, que está acompanhando aqui a Copa Galeria, abertura oficial. E hoje, Crato e Barbália, abre essa abertura com as 22 seleções aqui na areia do seminário, a expectativa de estar presente nesse evento. Rádio Simão, na web, Garoto Beleza. Eu que agradeço pela oportunidade, meu bem. Tem uma alegria e uma satisfação muito grande, porque foi uma das primeiras pessoas que esteve aqui, ainda na época do campo de terra. E fomos uma pessoa que fomos buscar junto ao governador e ao prefeito, já entrou aqui a importância de se construir uma areninha aqui. E tivemos a felicidade, a sorte e o privilégio de ter aqui construído essa areninha aqui no seminário, sem a primeira. E buscamos até com o próprio efeito Zairta a possibilidade, nesse outro espaço que está aqui ao lado, para que possamos fazer quadra de areia para futebol e para vôlei de areia. Então, isso me gratifica, isso me dá uma alegria, uma satisfação e um prazer muito grande. O fato de ter sido uma pessoa que for a buscar a idealização e a implantação, consequentemente, da nossa areninha aqui no bairro do seminário. O fato de ter ajudado, ter apoiado, ter contribuído na realização da Copa São José, da Copa Seminário. E sempre estivemos presentes, ajudando e apoiando aqui a realização dessas duas grandes copas aqui dentro da própria areninha aqui no bairro do seminário. E a expectativa das 22 seleções participarem dessa Copa, Cariri, e hoje abertura, trato e barbárdia. Qual é a expectativa? A expectativa é muito boa, até porque você aglutina pessoas, você faz com que possamos agregar e trazer as famílias e as pessoas para que possam conviver no clima harmonioso de alegria, de felicidade, de satisfação. E isso é o que nós estamos precisando, ter um momento de congraçamento, de alegria, de fraternidade, de irmandade e desse espaço para que possamos assistir grandes espetáculos com excelentes profissionais do futebol amador, não só aqui do Crato, mas de toda a nossa região do Caribe. E a mensagem para a torcida também é acompanhar o esporte e torcer, vibrar civilizado. Claro, a torcida, cada um a torcida para o seu time, para a sua cidade, isso é importante. Nós vamos torcer pelo Crato, nós estamos aqui, somos daqui, moramos aqui e vamos torcer consequentemente pelo Crato. Mas esperando aqui que nós tenhamos um bom espetáculo, possamos ter aqui o futebol de qualidade, mesmo sendo amador, mas de qualidade. E é daí onde nós vamos escatar, buscar pessoas que possam se destacar no futebol profissional e a mão depois ter uma melhor qualidade de vida. Muito bem, isso aí foi o Dr. Leitão falando aqui com o repórter da Rádio Simona Web, realizando a cobertura aqui na Copa Cariri 2022, aqui na Rádio Simona Web, a melhor da net.